Música Coletiva com Lucas Cândido, Oswaldo Luiz, EPTV Boa tarde Lucas, você é um atleta experiente Como avalia esse momento de recuperação da Ponte Preta Em relação a sua posição, por jogar em mais de uma posição Onde pode ser mais útil no momento Boa tarde a todos Essa recuperação da Ponte Preta Ela valeu como muito positiva Porque como eu não estou jogando Fico assistindo, a gente fica meio ansioso Meio nervoso Mas graças a Deus, a gente vem de 4 jogos Sem perder Isso é muito importante Espero estar pronto Espero também ajudar Porque eu vim para ajudar, vim para jogar E espero durante essa semana Ele está apto aí para o professor Kleiner me colocar em campo Isabela Sabélico, Tati Record TV Boa tarde Lucas O técnico Gilson Kleiner disse anteriormente Que espera contar com você o quanto antes Pois sabe do seu potencial Como tem sido as conversas entre vocês? Ele vem me dando confiança O grupo também vem me dando confiança A diretoria também Espero dar o respaldo em campo O que vai ser muito importante para mim pessoalmente Para a minha família E também para todos que estão me incentivando aqui na Ponte Marco Guariz, do CBN Lucas, você joga há mais tempo como volante Mas começou a carreira como lateral esquerdo Você jogaria nesta posição Na qual o Gilson Kleiner tem feito alguns testes? Ah, jogaria também Eu vim para ajudar, como eu disse Eu joguei quase de todas as posições Joguei até de centroavante já Mas não fui muito bem Agora espero jogar Espero que o professor Kleiner me coloque em campo Espero ajudar a Ponte Como eu venho falando Que eles me abriram as portas Espero jogar E eu estou muito feliz aqui Estou muito contente Pela possibilidade de estrear o mais rápido possível Marco Ceroni, Ponte News Boa tarde Lucas Você chegou com boas atuações nos clubes que defendeu E era uma das esperanças do torcedor Ponte Pretano Em dar qualidade no setor de volante Agora já recuperado Dá para confirmar esta esperança Por parte do torcedor Ponte Pretano? Ah, graças a Deus Eu estou quase 100% assim Falta pegar um pouco mais de ritmo Mas eu vou pegar só nos jogos Tive um probleminha de corona também Aí quando eu estava voltando Meio que tive uma contusãozinha no tornozelo Mas agora estou 100% Espero ajudar a Ponte o mais rápido possível Olha, Romanine, Rádio Central Boa tarde Lucas Que características você tem Que diferenciam dos outros volantes do elenco da Ponte? Você gosta de jogar mais em uma formação Com dois ou três volantes? Ah, ultimamente eu não estou podendo muito opinar Porque eu fiquei muito tempo sem jogar Eu quero é participar dos jogos Quero estar em campo Quero ajudar o grupo Quero ajudar a Ponte a conquistar os objetivos Nesse momento tão difícil A gente está na zona A gente quer sair o mais rápido possível dessa zona E conquistar nossos objetivos Que é o acesso A gente não pode pensar diferente Porque o grupo é muito qualificado E espero ajudar todos aqui na Ponte Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes Boa tarde Lucas Você passou por três cirurgias no joelho na carreira Em períodos curtos de tempo 2014, 2015 e 2017 Apesar do avanço da medicina e na recuperação através de fisioterapia Essas lesões ainda causam algum tipo de limitação no seu desempenho? E quais os cuidados adicionais que você realiza Para evitar esse tipo de contusão novamente? A limitação não causa nenhuma limitação dentro de campo Mas eu tenho que fazer um trabalho diferente dos outros Faço fisioterapia, tenho acompanhamento nutricional Então isso é muito importante para mim Que tive três lesões, como você disse Mas não tem nenhuma limitação E eu faço meu trabalho à parte Para estar 100% no gramado Wendel Coral, Rádio Futebol Interior Lucas Cândido, boa tarde Desde que você foi oficializado pela Ponte No final de maio Você está em processo de recondicionamento físico Gostaria de saber quando você estará apto a estrear? Espero que seja o mais apto possível Como eu comentei Tive uns probleminhas de corona também Tive uns problemas no tornozelo Isso demorou um pouco a minha estreia Mas agora eu já estou treinando Estou treinando com o grupo E espero estar apto aí o mais apto possível Mua dada! Mua dada! Mua dada!